Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Antenados na Geral. Que beleza! E hoje um programa muito bacana, que é o Antenados Notícias. Tudo a ver com as circunstâncias, com o momento que a gente está vivendo, as notícias do dia a dia, levadas e debatidas para você aqui com as pessoas mais importantes, relevantes do nosso segmento, do segmento da igreja, do segmento da vida cristã. E para debater as notícias e o cenário do que está acontecendo hoje, ele é pastor da Igreja Evangelica Congregacional de Mato Alto e capelão, meu amigo, Antônio Carlos Ramos. Grande turninho! Uma honra, um prazer tê-lo aqui, pastor Antônio. Que bom! Eu que fico feliz e quero agradecer mais uma vez pelo convite, pelo privilégio de poder participar com essa roda de pessoas queridas aqui. É um prazer estar aqui, limpo. Deus abençoe. Ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério Internacional Europa-Brasil, teólogo e conferencista internacional, Amadeu Vieira. Sempre uma honra tê-lo aqui, Amadeu. A honra é toda minha sempre estar nessa casa das mais abençoadas do mundo. É aqui, Rede Boas Novas. Ele é pastor-presidente da Primeira Igreja Batista do Monteiro, Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, professor de História e Teologia, Marcos André. Também uma honra tê-lo aqui, Marcos. Agradeço, louvado seja Deus. Dizer que em 2009 estreia aqui contigo, Lindo. É, foi bem. É, a gente em 2009... Olha que já tem um tempo, né? É, já tem um tempinho. Tem um tempinho, bem assim. Amém. Amém. O Antenado de Notícias tem essa característica de notícias que são relevantes e tem a ver, de uma forma geral, com o nosso dia a dia. A gente traz aqui para a mesa, aqui para os nossos debatedores, a conversarmos sempre com uma visão muito interessante daquilo que Deus tem nos nossos corações em relação ao que está acontecendo. Eu começo com essa notícia que tem a ver muito com o meu trabalho, com aquilo que eu faço, que é envolvimento com música, com comunicação, com apresentação, né? Que é o Leonardo Gonçalves, o cantor do nosso meio muito famoso, anunciou uma pausa na carreira em entrevista para o site da Veja. O artista diz que está cansado da exposição e que não estava preparado para esse sucesso. Entre aspas, palavras dele. Não quero suar ingrato, mas meu projeto de vida nunca foi ser cantor. Sou uma pessoa mais reservada, tem a ver com minha personalidade. Além disso, Leonardo falou que a cultura do selfie, as fotos assim, né? É algo que me incomoda profundamente, por razões diversas. Me incomoda o fato de que hoje em dia a gente vê música e não ouve. É errado adorar e tirar fotos com cantores? As pessoas deveriam pensar em cantores do meio gospel de outra forma do que artistas? Eu acho que ele está demonstrando que está na contramão de muita gente e eu admiro por isso, né? Porque quando você é um crente em Jesus, toda glória que você recebe, você passa para o Senhor. Então, quando isso incomoda, eu acho que isso faz ele pensar que as pessoas estão o endeusando. E por esse ponto de vista, eu bato palma para ele. Eu acho legal isso, né? O que me chama a atenção na atitude dele é que ele está na contramão. Porque a maioria dos outros não fazem isso. A maioria dos outros querem glória para si mesmo. A maioria dos outros... Eu estou falando de cantor cristão mesmo. Estou falando de gente do meio gospel, né? Estou falando de gente que gosta da fama, que quer cada vez mais estar na mídia. E aí, ouvir isso de um cantor que tem feito um trabalho espetacular, músicas que são, assim, pautadas na palavra de Deus e que tem alcançado o coração de pessoas, né? E ele chegar ao ponto de dizer, olha, eu não me sinto bem com o selfie, né? Eu acho legal isso nele. Eu bato palma para ele. Por um lado, é legal, corroboro com a sua fala. Mas, assim, dando uma analisada como psicanalista clínico, é um prelúdio para uma pré-depressão, isso aí, na vida dos artistas. Às vezes, os artistas não estão preparados para ter essa alteração de rotina. A gente viu aí um garoto que explodiu na internet mundialmente, virou uma celebridade fenomenal, a ponto de não poder ir no shopping, a ponto de não poder ir nas ruas, a ponto de não poder pilotar o carro, porque tudo que ele gesticula é paparazzi, é notícia, e ele se deprimiu. E começou a fazer bobagem, besteira, se envolver com violência, drogas e etc. Esse jovenzinho aí que até minha filhinha gostava muito dele, agora parou de gostar, o tal do Justin Bieber. Então, os artistas começam a sofrer essa alteração exagerada da rotina, da essência dele, e estartam um princípio pré-depressivo, que precisa ser tratado. Muitos deles entram no anonimato e depois sentem a falta desse universo, dessa pomposidade toda, e acabam se envolvendo com as drogas, se envolvendo com coisas que não convêm, que vão piorar a situação dele. O melhor caminho é Jesus, e corroborando com a fala do meu amigo, esse endeusamento por parte de muita gente é muito perigoso também, é um caminho muito perigoso, e ele tem também alterações e consequências muito drásticas. Melhor é ser equilibrado, ponderar, se organizar mentalmente, sentimentalmente, para poder ter uma vida saudável. Eu queria caminhar minha fala pensando nas colocações em voga do suposto cantor, de que me parece, houve por parte dele um preparo no sentido para todo esse processo e chegar ao que se pode denominar como o ápice da sua carreira como cantor góspel. O que aconteceu foi que nesse trajeto, nessa caminhada dele, ele percebe, ele consegue ver aquilo que até então ele havia projetado, não era, não era. Há um choque do seu projeto com o que ele encontra em toda a sua trajetória. Daí a necessidade de, opa, parar, repensar novamente toda essa situação, todo o contexto em que ele no momento está inserido, para que, quem sabe, num futuro próximo, poder retornar com mais vigor, com mais força, com uma visão bem mais ampla daquilo que ele anteriormente havia projetado. O Lincoln, eu fico pensando que o exercício do ministério, seja ele qual for, quando você recebe um dom de Deus, e esse eu acho que é o caso desse moço, porque eu acompanho e ouço algumas canções dele que eu gosto. Então, quando ele entende que o seu ministério é um dom dado por Deus, isso é para a glória de Deus. Então, isso deve ter incomodado ele. Mas isso pode dizer respeito também a pastores, né? Nós somos pastores e é bom falar de um assunto como esse usando navalha na carne, né? Há pastores que viraram tão estrelas, né? Que chegam com seguranças no lugar onde vão pregar a palavra de Deus e saem também cercados desses seguranças para entrar nos seus carros, que é para não ter o contato com o povão. E isso é uma coisa totalmente inaceitável, porque pastor tem que ter cheiro de ovelha, tem que gostar de gente, tem que estar perto das pessoas, né? Ele não pode ser estrela. E aí eu estou falando de um cantor, um cantor que serve a Deus, com a voz que ele recebeu de Deus, com o dom que veio de Deus, com a música que Deus deu para ele, e tudo isso é para a glória de Deus. Então, quando as pessoas não entendem isso, ele prefere pisar no play, ele prefere dar uma parada, ele prefere reconsiderar esse momento que ele está vivendo. Eu acho isso legal. E tem uma coisa, eu estive com ele antes de ontem, né? Conversando sobre isso, inclusive. E tem uma coisa assim, ele tem 22 anos de carreira. Há cinco anos agora que a maioria do pessoal conhece, mas ele tem uma trajetória. E o lance é que o segmento, ele mudou muito. Então, hoje, essa cultura da celebridade, ela, para alguns, é muito grande, muito diferente do passado. Então, hoje, é um nível de desgaste, de blindagem, para você se manter protegido, para se manter à vontade, que isso chega a um estresse, né? É como o pastor Madeu estava falando, de você começar a ficar triste, de você ficar chateado, porque isso não pode, aquilo não pode, de você precisa falar isso, precisa falar aquilo. E acaba que a sua vida, ela é mudada, né? As suas rotinas são mudadas. Não é que... Pede a privacidade, né? Total, total. E ele tem um perfil reservado. Ele é uma pessoa introspecta, né? Ele tem o que o americano chama de low profile, né? Que é o cara que ele faz, fica na dele, tranquilo e tal. Só que o segmento mudou. No passado, grandes celebridades do nosso meio eram muito acessíveis, né? Hoje, uma celebridade do nosso meio, ela tem uma relevância, assim, muito gigante, que a maioria das pessoas talvez não tenha noção. Então, Lincoln, corrobora com o que eu disse anteriormente. Veja, um cantor que já tem 22 anos, né? Já dentro desse ministério. 22 anos com a perspectiva, fazendo todo um planejamento, né? Só que quando você já está nessa trajetória, você percebe que a trajetória contextual, ela se modifica. Muitas vezes não é aquilo que anteriormente você projetou. Sim. E aí você precisa fazer uma série de revisões. E dentro dessas revisões, há situações em que você queria modificar, mas não é possível para aquele momento. Então, eu penso que a decisão dele parar nesse exato momento, no seu auge, se assim a gente pode classificar ou dizer, é justamente para poder, quando retornar, essas revisões que até então não são possíveis, ele possa ter liberdade de assim fazê-lo. Legal. Podemos ir no próximo bloco? Sim, com certeza. Eu passo para você. Eu passo para você, Amadeu. Eu passo para você. A gente vai para o break rapidinho. O legal é que o Leonardo, ele falou que vai cumprir a agenda até dezembro e o período sabático dele começa a partir do ano que vem. Mas tem muitas revelações que você vai ver depois do antenado. Isso tem Galeria Clip. Não é essa semana, mas nas próximas semanas já vem um super Galeria Clip. O sexta afora aí com o Leonardo Gonçalves falando sobre essas coisas todas. Eu vou para o intervalinho, mas eu volto no próximo bloco com esses feras aqui no nosso Antenados na Geral, sempre com assuntos muito relevantes. E hoje o Antenados Notícias, que tem tudo a ver com o seu dia a dia. Eu volto já com mais Antenados na Geral. Legal. Estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. Que beleza. E hoje com o Antenados Notícias. Amadeu, eu volto contigo. Pois bem, muito obrigado, Lincoln. Sempre uma honra. O que eu ia falar era o seguinte, toda parada brusca tem uma consequência. Então, eu analisando psicanaliticamente, qualquer pessoa não pode fazer uma parada brusca. Até num carro, se você está a 120 por hora, resolvi parar, vai ter consequências. Então, eu acho que um conselho para um fenômeno musical desse aí de adoração é que ele vai devagar. Procure ajuda. Precisa de procurar o pastor. Sobretudo um pastor que seja um pastor que seja um capelão, que é um homem dotado, preparado para trabalhar essa área sentimental, espiritual. Ou um profissional da psicanálise, um psicólogo. Não dizendo que todo mundo tem aquela ideia que diz o seguinte, vou procurar um psicólogo e eu estou maluco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um profissional que vai coordenar isso dentro da pessoa, que vai lhe fazer bem. E ele vai devagarzinho, parando e tal, sem esse radicalismo. Porque tem consequências muito terríveis. E às vezes irreparáveis. Uma outra notícia importante é o seguinte, o cenário político está borbulhando. O cenário político brasileiro tem fervido. E no meio disso tudo, um grande, um grupo, na verdade, de líderes evangélicos ligados à teologia da missão integral, lançou um manifesto em que defende Dilma, Lula e o PT. E condena o processo de investigação do impeachment que tramita no Congresso. O manifesto, assinado por líderes como Ariel Valdo Ramos, Ed Renekwitz, Carlos Queiroz e Paulo Capellet, insinua em seu texto o apoio dos signatários aos investigados, sem fazer menção a nenhuma das provas divulgadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, e que colocam os investigados em uma posição bastante comprometedora. Pelo contrário, o manifesto reproduz alguns dos discursos propagados pelo próprio PT e outras instituições que o apoiam, como o Movimento dos Sem Terra, a CUT e outros dos chamados movimentos sociais. Lideranças, blogueiros e outros rebateram o manifesto dizendo que o grupo de pastores da Missão Integral não representa a Igreja. O pastor Silas Manafaia, por exemplo, publicou um vídeo dizendo que eles não representam a Igreja e muito mais. Veja uma parte do vídeo, a gente vai rodar agora. Roda, produção. Uma meia dúzia de esquerdopatas gospel que não representam 1% dos evangélicos. Eu vou repetir. Esses caras não representam 1% dos evangélicos. E o pior, o mentor, o mediador, mama nas tetas do governo e grande parte deles tem ONGs que recebem grana. Quer dizer, foram comprados. Estão no bolso do governo, estão no bolso do PT. Eu ficava com vergonha. Que moral esses caras têm para defender o governo Dilma? É, rapaz, o negócio é violento. Mas vamos lá. Vocês ficaram me olhando, né? Está complicado. É complicado. O importante dizer que desse manifesto, eu estava lendo na internet, eu conheço esses pastores, todos eles eu conheço. Conheço, inclusive, de ler a literatura deles. E pelo menos dois deles eu já vi que já retrocedendo, quer dizer, eles não autorizam esse manifesto. Na verdade, esse manifesto, eu acho que é um pouco mais antigo e foi usado agora. O Ed René e o Carlos Queiroz, eu vi se pronunciando na internet, dizendo, não, eu não assinei da forma que está sendo colocado aí, não. E recuaram em relação a isso. Eu até tenho, assim, um ponto de vista meio que diferenciado da questão da sociedade em si, né? Infelizmente, nós temos a massa esmagadora, é toda uma massa de manobra que tem uma equipe inteligente, dominante, que os leva para onde eles querem, né? Eu não sou nem muito partidário à direita e nem à esquerda. Eu sou partidário a uma proposta de mudança radical no Brasil. Quer da direita, quer da esquerda, o Brasil tem que mudar. Mudar radicalmente o conceito de divisão de riqueza, o conceito do conhecimento em si, da educação no país. Senão, não adianta. Tira um, entra outro, que até não se corrompe um pouquinho, mas daqui a pouco ele está igual. Porque é todo um sistema. Tem que extirpar esse câncer administrativo, essa ideia que se tem de administração no Brasil. Um país que o salário mínimo custa 887 e quase 70% da população esmagadora ganha um mínimo e paga aluguel, compra remédio, paga seguro de saúde. 20 milhões de aposentados, dos quais... Essa é a estatística do UOL e do IBGE. 20 milhões de aposentados, dos quais 12 milhões vivem com um salário mínimo, criando netos, pagando remédio, pagando luz, pagando água, pagando aluguel. 20 milhões, 12 milhões. 9 milhões ganham mais que o salário mínimo, um pouquinho, e tem uma minoriazinha entre os 9 milhões que ganham um salário mais privilegiado, que é um outro escalão, outro nível de pessoa na sociedade, que nem todos são. Agora, um país que, para você tirar uma carteira de habilitação, para a polícia não te pegar, que também já tem um salário ruim, que está doido para pegar um para poder completar o salário dele, que a habilitação custa dois salários mínimos e meio, 1.300 a 1.800 reais, isso é uma covardia com o cidadão. Outro detalhe, uma cesta básica para uma família, casal, com um filho, comer, com todos os nutrientes que o corpo precisa para ficar vivo e saudável contra todos os malefícios que vêm por conta da imunidade da pessoa. Você precisa de 360 reais a 450 reais para poder comprar o alimento. Mas, geral, ganhar um salário mínimo. Isso é horrível, isso é utópico, isso é utopia, isso é manipulação da direita e da esquerda. O país precisa de uma proposta, não só a favor de corrupção, não só a favor de A e B, só a favor de um novo sistema. Para mim, toda essa córdia que está no poder tem que passar, a população tem que se dar, dar o melhor dela, tirar sumo, vitamina das ervas amargas, e poder subir para um escalão maior, pensante, influenciador, para mudar essa sociedade. O resto, para mim, é tudo manipulação. Direita e esquerda, todo mundo quer uma mata. Eu acho que a gente está vendo um momento em que não dá para confiar no governo que está sendo massacrado por uma oposição em quem você também não pode confiar. Então, você está num mato sem cachorro, você está querendo resolver o problema e fica entre a cruz e a espada. Você não tem o que fazer em uma situação como essa. Então, uma mudança radical é necessária e o pastor Amadeu foi muito feliz nessa sua colocação. No entanto, defender um e outro e colocar a cara para bater em uma situação como essa, e ainda mais defender o governo quando a opinião pública está totalmente contrária a ele, dá um tiro no pé. Eu acho que esses meus colegas aí não foram felizes. No manifesto que fizeram, eu não fui convidado, jamais seria a gente lá do outro nível que assinou esse manifesto, mas eu não assinaria também não. E eu acho legal o Ed e o Carlinhos Queiroz diziam que a gente não está nesse negócio, apesar de terem colocado, a gente não está nesse negócio. E se meu nome estivesse lá, eu diria, eu também não estou nisso, não. Porque eu, sinceramente, acho que a igreja é formada por pessoas, por cidadãos. Nós somos cidadãos dos céus, mas estamos nesse mundo, apesar de não sermos dele, e precisamos orar para que, se esse impeachment passar no domingo próximo, quando nós vamos ter votações, quando isso vai acontecer, que isso aconteça de acordo com a vontade de Deus. E aquela pessoa que for colocada lá, sabe, vamos esquecer essas questões políticas e essas mediocridades e orar para que Deus faça uma mudança, sabe. Na verdade, eu não sou nenhum apoiador e nenhum crítico ferrenho da presidente Dilma. Eu oro por ela, porque é meu papel fazer isso. É meu papel orar pelas autoridades. Agora, se ela vai continuar ou vai sair, isso eu não sei. Eu não voto. O voto não é meu, é indireto, é do Congresso. Eu oro para que Deus faça a vontade dele no Congresso. Agora, dar a minha cara para bater, dizer, não, tadinha da Dilma, vocês estão sendo muito injustos com ela? Poxa, eu não faria isso. Porque há provas incontestáveis de que o governo, não estou falando da Dilma, estou falando do governo Dilma, estou falando do governo do PT, estou falando desse momento que a gente está vivendo, da Operação Lava Jato, eu estou falando da corrupção no país, eu estou falando do estado do Rio de Janeiro, que não pagou os aposentados e eu tenho idosos na minha igreja, da minha membresia, sabe, das minhas ovelhas, que estão passando por situações difíceis. Então, eu estou falando de uma situação política horrível que a gente está vendo no Brasil. E aí eu dou a cara para bater e dizer, não, coitadinho do governo, impeachment é golpe, é golpe nada. Impeachment é uma opção possível dentro da democracia. E se ele passar, isso vai ser a vontade de Deus, eu não tenho dúvida disso. Então, eu vou orar para que se faça a vontade de Deus. É, talvez eu vou na contramão dos companheiros aqui. Quando foi dito se esses são representantes do povo evangélico, mas quem é representante do povo evangélico? Quem é que representa o povo evangélico? Outra coisa, a Constituição me dá o direito de pensar o contrário. Se esses companheiros assinaram o manifesto, sendo favorável ao governo Dilma, o que os impede? O que os impede? Eles só não podem falar em nome de todo mundo. Não, sim. O que os impede de poder manifestar a sua visão, o seu pensamento no cenário político catastrófico que nós estamos vivenciando? Outra coisa importante... Desculpe te interromper, Marcos. Mas é perfeita a sua colocação. Inclusive, eu acho que a gente tem que se acostumar a ouvir as opiniões divergentes. Divergentes. A gente está muito acostumado a uma história de que um tem razão. Eu acho que esse é um problema da nossa sociedade. Com certeza. Desculpe. É independente da posição, eu não vou colocar a minha posição, mas eu acho que é a falta de respeito quando a gente não respeita a opinião do outro. Com certeza. E outra coisa... E não diz que o outro é representativo. A defesa aqui... Eu concordo com você. Mas quem é representativo? Quem é representante do evangelho? Deixa eu só fechar. Deixa eu só fechar, pastor. A defesa aqui... Porque há um questionamento da representatividade. Não, não. Só que são dois lados. Perdoe, pastor. Só para não perder o fim. São dois lados, Lincoln. Eu não posso dizer que represento os evangélicos do país porque eu não sou autorizado a isso. É isso que foi questionado. Mas o manifesto não diz nós representamos. O manifesto diz nós achamos isso. Mas o manifesto é em nome de quem? Em nome deles. De um movimento. Eu acho que não. O movimento se dá a entender como representante da classe evangélica. Procure ver depois. Eu acho que essa é o que eu acho que não. Olha só. Na verdade, a defesa aqui... A nossa defesa tem que ser a defesa em relação ao povo. Ao cidadão brasileiro. Em detrimento de A ou B. O que a gente percebe, e isso está muito claro, no que diz respeito às faltas, às falhas desse governo, é evidente. Todo mundo vê isso. Agora, por outro lado, se percebe também que uma tentativa de conserto nesse governo tem sido impedida. Porque cada semana, cada semana tem uma ação contra esse governo. Fica difícil você governar se não há assistência, se não há auxílio. É complicado. E quando o governo reclama, nesse sentido, e aí eu apoio o governo. porque é difícil você governar quando não há, por parte daqueles que cercam, oportunidade para que a iniciativa de procurar consertar o que errou não é concedido, não é dado. E outra coisa, a gente vê uma gama de instituições que fazem campanha claramente contra o governo. Isso é claro, está evidente. É só você ligar a televisão. É só você perceber. Por exemplo, quando o povo sai às ruas de verde e amarelo, esse é o cidadão. Ô, cidadão brasileiro. Ué, por que o outro que sai com camisa branca, com camisa vermelha, esse também não é cidadão brasileiro? Esse é partidário apenas do PT? Não, isso é cidadão brasileiro também. Isso é cidadão brasileiro também. Quem colocou a presidenta Dilma, mais de 53 milhões de brasileiros, foi o povo. Que já se arrependeu. Foi, não, mas o povo... Sim, mas o povo... Foi o povo quem colocou ela lá. As pesquisas mostram que esse povo está arrependido. Sim, sim. O povo colocou ela lá. A gente se arrepende de várias coisas, de decisões que tomamos, pastor. Pode voltar atrás. Sim, mas não pode... O impeachment é isso. Sim, a única maneira, então, de se voltar atrás é o próprio povo, dentro da democracia, poder, através do voto, tirá-la. Então... É impossível um governo de dois anos em que, desde 2014, esse governo foi impedido do governador. Mas o sistema não funciona assim, pastor. O povo não pode tirá-la de lá, se não através do Congresso. Eu também não me sinto representado pela bancada evangélica. Eu não me sinto representado por ele. Eu preciso ir para o grego... Deixa só um minuto. Trinta segundos... Dez segundos. Eu sou pastor batista e não estou falando em nome da denominação batista. Eu falo apenas em meu nome. Não represento aqui a voz da denominação batista, do qual sou vice-presidente da Associação das Igrejas Batistas do Oeste Carioca e faço parte da Ordem dos Pastores Batistas. É a minha opinião. Eu estou de vermelho e não sou petista. Ah, você veio de vermelho. Não, mas eu não sou petista. Eu preciso ir para o break. Eu não sou petista. Mas é flamenguista. É, eu preciso ir para o break. Eu vou para o intervalinho rapidinho. A gente volta. Sentiu que a chapa esquentou aqui hoje. Esquentou. A gente volta já já com mais Antenados na Geral. Eu volto já sempre com um papo relevante, muito a ver com você. Espero que você esteja gostando e a gente volta já já com mais debates aqui no Antenados na Geral. Estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. Rapaz, no bloco anterior o negócio aqueceu. Falou de política, né? É importante que nós, como cidadãos, precisamos dar nossas opiniões e sermos respeitados. A gente vai avançar um pouquinho mais nessas notícias, falar um pouco mais. Mas antes disso, uma super dica. Está em cartaz, um filme maravilhoso que esse nos representa. É muito legal. Tem muito a ver com aquilo que a gente acredita que chama Deus Não Está Morto 2. Eu vi o 1, o 2 ainda não vi. Mas os comentários, o pessoal já todo falando a respeito. Muito bacana. E a gente vai ver um trailer aí do Deus Não Está Morto 2 que você não pode perder. Pessoas se esqueceram que o direito humano mais básico de todos é o direito à crença. Os criadores de Deus não estão mortos. O filho não prega. Nenhuma oração, nenhum momento de silêncio, nada. Eles negaram a existência de Deus. Pense nas outras crianças por aí sujeitas ao seu sistema de crenças repressoras. Se não sentarmos e não fizermos nada, a pensão que estamos sentindo hoje se transformará em perseguição amanhã ou em guerra. Agora querem silenciar a mensagem dele. O que torna a não violência tão radical é o comprometimento inabalável com uma abordagem não violenta. Não é mais ou menos o que Cristo quis dizer quando falou para a gente amar nossos inimigos? É. Já te disseram, ame o próximo e odeie seu inimigo. Mas eu digo a você, ame seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Um aluno mandou uma mensagem de texto para os pais. Isso aconteceu? Se estiver me perguntando se eu respondi a pergunta de um aluno, sim. E sua resposta incorporou as palavras de Jesus. No que estava pensando, Grace? Os Torres estão pedindo sua demissão. e a revogação da sua licença para lecionar. Como podemos levar isso adiante sem termos sangue nas mãos? Deixemos isso com a união pela liberdade civil. Provaremos de uma vez por todas que Deus está morto. Vamos ao caso Dawley versus Wesley. O Sr. Kane vai insistir que a fé não está em julgamento aqui, mas é exatamente o que está em julgamento. Está tentando provar que Jesus Cristo existiu? Isso é ridículo. Odeio o que pessoas como sua cliente representam e o que fazem a nossa sociedade. O Sr. está preso. Essas pessoas estão tentando te destruir. Todo mundo diz para eu ficar fora de Deus. O que o seu coração está dizendo para fazer? Eu prefiro ficar do lado de Deus e ser julgada pelo mundo do que ficar do lado do mundo e ser julgada por Deus. Não vou ter medo de pronunciar o nome de Jesus. Deus não está morto, certamente está vivo. De novo! Deus não está morto, certamente está vivo. Deus não está morto, abriu no cinema. Legal, bacana, né? Dá vontade de ver, né? Eu acho que em tempos muito propícios, né? A gente vive na nossa sociedade todo esse questionamento acerca do direito de ser cristão. Eu vi uma declaração, por a gente falar tanto de política, eu não vou falar de quem eu ouvi essa declaração, mas muito legal. Essa defesa do Estado laico, né? E ela, só vou dar a pista, ela falou assim, o Estado é laico, mas o Estado não é ateu. Isso é muito interessante de se pensar. O Estado é laico, mas ele não é um Estado ateu. Dá direito para as pessoas. Mas muito bacana. Nós estávamos aqui numa conversa falando acerca do manifesto, né? Do movimento de missão na íntegra, né? Que alguns pastores deram a sua opinião. Eu não vou ler todo o manifesto, mas o título diz assim, manifesto de evangélicos pelo Estado de Direito. Iniciativa da missão na íntegra, né? E aí tem vários pontos. Entendemos que a corrupção e a impunidade têm sido problemas endêmicos na sociedade brasileira e que a indignação de todos nós contra isso é justa e profética. Sabemos que os gritos de crucifico são motivados muitas vezes por gente mal intencionada. Exigimos respeito ao povo. Toda eleição é uma convocação e um embate entre eleitores. quer dizer, uma série de colocações aqui. Eu vou ler o próximo tema que também tem a ver com as notícias da semana, tem a ver com as notícias que nós estamos vivendo na nação brasileira e passar para os debatedores. A presidente Dilma teria procurado o bispo Edir Macedo para reconquistar a bancada do PRB e seus votos em sua tentativa de barrar o processo de impeachment. Segundo informações da coluna Painel do jornal Folha de São Paulo, a iniciativa de Dilma foi infrutífera. O bispo não embarcou na ideia, mas prometeu orar por ela e pelo país. Diante da resposta negativa, Dilma apelou para a Igreja Católica. A Igreja Católica também é uma liderança forte. Nesse momento, católicos e evangélicos deveriam estar juntos? Olha, o cidadão tem que se unir, independentemente do segmento, se ele é espírita, se ele é de um banda, quim banda. Vamos olhar, esquecer a questão da religião e olhar para o país como o país e o cidadão como cidadão, independentemente do segmento religioso de qualquer um ou da crença e da fé de qualquer um. O que está em voga é uma nação que precisa se levantar, levantar a sua moral, levantar, vamos dizer assim, o estilo de vida diferenciado desse povo que está muito precário e que os corruptos sejam punidos. Se um dia eu for presidente dessa nação, uma das coisas que eu botaria nesse país é o seguinte, se envolveu com corrupção contra o Estado, é banido pelo menos por 20 anos da vida pública. E todos os bens desse indivíduo têm que ser sequestrados para o governo. Acabou. Outra coisa, outro detalhe no Brasil porque se gera tanto corrupto. O cidadão, desde lá da comunidade até os grandes locais, os mais ilustres locais, ele é corrupto por quê? Você paga 27% de imposto. A Suíça, eu morei lá há seis anos, 7% de imposto. Pastorei um ano em Portugal, 7% de imposto. Ninguém tem necessidade de sonegar, de roubar para completar o salário para poder sobreviver ou pagar o seu funcionário. Então, devemos olhar por esse aspecto. Seja líder de segmento que for, tem que se posicionar contra a corrupção. A atitude da presidenta Dilma Rousseff em cima do que fora lido pelo âncora do programa, ela está fazendo política. Ela está buscando aliança. Ué, quem não faz isso no Congresso, quem não faz isso no Senado, na Câmara dos Deputados, se a busca de aliança não concretizou-se, ela foi buscar outros rumos, ela está procurando se blindar para que, de fato, ela possa travar a questão do rito do impeachment. Eu defendo uma reforma política nesse país. Esse país precisa de uma reforma política. Há uma necessidade de uma reforma política nesse país. e vários fatores, como o pastor citou alguns exemplos dentro da sua visão, eu também tenho os meus, por exemplo, a proibição de nova criação de partidos políticos. Nós já temos, se não me engano, 32, 33 nesse país, deveria ser proibido criar mais partidos políticos nesse país. Por exemplo, aqueles que são envolvidos em corrupção, isso é um fato, esses de fato tinham que ser afastados pelo menos em um período de oito anos, tinham que ser inelegíveis, não poderiam se candidatar a cargo público nenhum. Oito anos ainda é pouco, pastor. Não poderia ser candidatado. Agora, tirando, acontecendo o impeachment da presidenta Dilma chegando ao Senado e ela saindo, acha-se que o país vai melhorar de uma hora para outra? Como se fosse numa varinha de condão? Vai estar tudo a mil maravilhas? Será? Ontem eu acompanhei todo o processo do Supremo Tribunal analisando todo o pedido que o governo fez. E uma das coisas que percebi na fala do presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, ele deu o voto para que de fato pudesse suspender, suspender o rito do impeachment no domingo. Por qual motivo? Ele não está olhando apenas para a questão dos partidos políticos ou apenas para a presidenta Dilma. A visão do presidente do TJ é além disso, é a população. ele entende que se nós estamos à beira de um caos ou uma saída repentina sumária da presidenta da república, isso levaria o país a um caos. Essa é a visão dele e eu compartilho com essa visão. Política, religião e futebol são três temas difíceis de a gente concordar em tudo e a gente respeita as divergências de opinião. Mas eu acho que como o pastor Marcos disse aqui agora, a presidente está fazendo política e isso é comum a quem vive da vida política, a quem foi eleita para assumir um cargo político. O complicado é que outros que não vivem dessa vida política e não têm necessidade de ganhar votos das pessoas estarem preocupados em fazer alianças que são propostas. Então, se alguém me procurar para uma aliança eu vou dizer eu não sou político, eu posso fazer uma aliança se isso me convier. Se não convier, eu não sou político, não tenho interesse no voto do povo e nem quero que o povo me ache bom ou ruim, eu tenho a minha opinião, o meu princípio e vou lutar por ele. Agora, quem faz aliança às vezes abre mão de princípios. Eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo que isso é muito comum na vida política. A aliança ali é conveniente, então, que se dane o princípio eu vou fazer essa aliança e tomara que ela dê certo e eu vou buscar todos os meios possíveis e impossíveis para resolver o meu problema. Infelizmente, isso é muito comum na política. Agora, pastores que se dão ao luxo de aceitar as propostas de aliança com interesses que são pessoais ou até mesmo institucionais, visando o seu bem-estar, isso me preocupa. Isso me preocupa. Quando, há uns seis meses atrás, começou a se falar em CPMF em Brasília, na volta da CPMF, alguns pastores foram a uma reunião com a presidente Dilma no Palácio e eu me lembro de alguns que estavam lá, por exemplo, Guilhermino Cunha representando a Igreja Presbiteriana, havia bispos lá representando a Igreja Universal, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, esses grandes líderes de igrejas que têm maior repercussão no nosso país, inclusive na mídia, estavam lá. Eles estavam lá para apoiar a presidenta e para fazer, eu nem chamo de presidenta, mas aqui acabei usando, e para fazer com que a sua opinião, que são formadores de opinião, fosse vista pelo Congresso e por alguém que estaria envolvido naquele processo para que passasse a proposta da CPMF. Mas eles tinham uma intenção por trás daquilo, eles queriam que os impostos cobrados de igrejas que estão em imóveis locados também fossem isentados. Então, havia uma contrapartida, era uma aliança de interesses e nessas eu não entro. Então, eu acho que assim como alguns deram um tiro no pé, eles também deram, eu não faria uma aliança como essa, eu não sou político, a política deve procurar aliança comigo, mas eu faço se ela for algo que não mexe dos meus princípios e que tem um valor generalizado, e não pensando só em mim, no meu princípio, no meu valor. A maioria da população, eles não têm ideia, eu até também fico inserido, estava inserido nessa massa esmagadora que não tem ideia do que representa a política. Depois que eu fui, entrei no curso de direito, comecei a estudar ciências políticas, eu entendi o quanto é importante a política. A política determina o que comemos, quanto ganhamos, o que pagamos, determina tudo. Então, eu não posso fechar os meus olhos para as decisões, para aqueles que sobem no poder. Então, o povo clama por uma mudança radical nessa questão, mas o povo precisa se posicionar, não votar no indivíduo porque ele é bonitinho, porque ele é um gatinho, porque ele passou o trator na rua, porque ele manipulou, trocou a lâmpada. Tem que votar no ideal, na proposta. Uma das coisas que eu percebi que foi muito ruim para a nossa população foi a questão de tirar o discurso público. O indivíduo já não pode fazer um showmício e tal e discursar, botar para fora as ideias dele. E aí, baseado naquilo que ele fala, até porque, quando você fala, você revela aquilo que está dentro de você, suas verdadeiras intenções, se percebe, mas isso roubou esse direito. O cara apareceu na televisão, eu só... Fata em mim. Tá. Não dá para entender nada. Então, tem que mudar radicalmente essa questão no Brasil e banir a corrupção. Felizmente, o partido que está no poder, o partido, é equipe com todos também da direita, se envolveu em corrupções assim, absurdas e requer uma mudança imediatamente. Eu vou pro break rapidinho e a gente volta no próximo bloco com mais antenados na geral, notícias. Por isso a gente fala de política, dos acontecimentos que têm acontecido na nação brasileira. E você fica ligadinho aqui na Boas Novas, tem sempre um conteúdo muito bacana para a sua vida. Eu volto já com mais antenados na geral. Fique ligado. Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral, antenados notícias. E nesse quarto bloco a gente vai com mais uma notícia aqui para os nossos debatedores. Um grupo com mais de mil líderes cristãos se reuniu no evento Set Free no dia 4 de abril para discutir ações de prevenção e remediação aos danos da pornografia na internet. Dentre os temas abordados nos quatro dias do evento estão o impacto social, psicológico, neurológico e espiritual da pornografia sobre os dependentes. Josh McDonnell, escritor e evangelista, afirma que, abre aspas, a pornografia é um problema de saúde pública e que deve ser tratado como um vício perigoso. Ele comentou uma pesquisa que constatou que 67% dos rapazes e 49% das mulheres jovens consideram que consumir material pornográfico seja um comportamento aceitável. É um problema só de jovens? É um problema de certa idade? A puberdade? Um casal pode fazer bom uso de pornografia? O que vocês acham? De maneira nenhuma. Isso vai totalmente na contramão da proposta bíblica neotestamentária e também veterotestamentária quer dizer do Antigo Testamento não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou e nem tampouco a herança que ele deixa para os apóstolos orientando as igrejas nascentes do primeiro século e que chegam até nós simples mortais do século XXI em momento algum não há nenhum apoio referente a isso. O apóstolo Paulo quando orienta o jovem pastor Timóteo ele é muito claro para que ele venha fugir das paixões da mocidade Paulo é claro quanto a isso o apóstolo Pedro na sua primeira carta ele condena verticalmente qualquer tipo de ação que venha entristecer o coração de Deus então não há de maneira algum apoio referente a isso. Se um casal chegar ao ponto de precisar de pornografia um casal cristão não há amor não há respeito nessa relação então eu acho que perdeu-se o referencial cristão dentro dessa relação que é uma relação a dois e abençoada por Deus eu diria até três e aí Deus não está presente numa situação como essa porque isso entristece a Deus o pastor acabou de falar e é verdade. Agora infelizmente é um câncer da nossa sociedade antigamente na minha época pornografia era revista playboy estampada na banca de jornal e você passava por lá e tal e aí dava aquela olhadinha de leve assim e virava a cara para ninguém ver que você como crente estava olhando aquela foto estampada na banca onde você estava passando pela calçada hoje não no celular você tem nos grupos de whatsapp dos adolescentes dos meninos e meninas o que é mais triste essas figuras circulando a situações do facebook eu não sei qual é o nome que dá agora de interação eu ouvi há poucos dias mas eu não gravei a expressão que se usa de interação entre jovens que exibem o seu corpo numa câmera de internet para que do outro lado alguém que o está acompanhando possa ver aquilo e alguns até estão ganhando dinheiro com isso vivendo disso isso é um absurdo e não tem nada a ver com a igreja de Jesus e com os servos de Deus eu acho que não dá para comparar e aceitar uma coisa dessa no comportamento cristão por exemplo a Suíça é um país que essa indústria da pornografia é muito pesada é a Europa em si eu pastorei uma igreja lá e o primeiro suíço que eu ganhei para Jesus o cara era viciado muito viciado em pornografia e a vida dele era um inferno porque da pornografia veio as drogas veio todo um desgaste emocional psicológico a ponto dele precisar de um tratamento e foi liberto na nossa igreja então esse universo da pornografia é muito prejudicial destrói famílias destrói casamentos destrói sonhos expõe as pessoas quando vem elas já estão lá ridicularizadas na internet até eu estava em uma cidade agora e houve lá uma exposição de uma pessoa que é uma líder religiosa e brigou com alguém alguém que tinha as fotos jogou no facebook é que ele espalhou para a cidade e é o que ocasiona essa questão da pornografia então se você tem um problema com essa área procure ajuda se liberte porque vai te prejudicar é maligno a pornografia escangalha as emoções está aqui um psicanalista pode falar melhor sobre isso as emoções o psique de um indivíduo ou de uma pessoa a pornografia destrói famílias a pornografia é uma prostituição o próprio Cristo disse isso ouviste o que foi dito aos antigos não adulterarás mas se tão somente olhar para uma mulher e desejá-la em vosso coração eu vos digo já cometeste adultério com ela então a pornografia é uma prostituição e mais ainda a pornografia ela atinge em cheio a personalidade o caráter do indivíduo e no que diz respeito ao indivíduo o cristão que precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor que precisa crescer para chegar a estatura de varão e de varoa perfeitos a pornografia não se deve nem se nomear entre os santos agora pastores às vezes eu vejo eu tenho uma visão assim que a igreja se coloca numa posição meio isolada da sociedade porque tratar esses assuntos no nosso meio às vezes são grandes tabus e qual é a maneira que os nossos adolescentes porque quando a gente fala desse tipo de problema a gente percebe que essa nova geração tem um envolvimento muito grande com isso na velocidade das informações e acessos como tratar isso também com o equilíbrio da sabedoria sobre esses assuntos porque parece que esses assuntos não são tratados a primeira coisa que eu acho é que o pastor como líder de um rebanho ele precisa ter essa liberdade de ir por exemplo numa classe de escola bíblica de adolescentes e quebrar esse tabu e dizer olha eu vim aqui tem meninos e meninas ali com idade de serem seus filhos e suas filhas então ele tem que ter essa liberdade de dizer olha eu vim aqui dizer a vocês que eu quero aconselhá-los a não entrarem nesse tipo de grupo quando houver por exemplo um convite para um colega do colégio da faculdade evitem isso não vai ser saudável para sua fé para sua vida cristã agora tem gente que tem medo de falar isso o pior é quando o pastor ao invés de se dirigir a um adolescente que a sua ovelha é membro da igreja vai para o pai para a mãe fale com o menino fale com ele converse com ele chame ele uma vez eu peguei 11 adolescentes que tinham idade entre 13 e 17 anos e eu os levei para um acampamento só comigo eu era pastor da igreja evangélica congregacional em Campinas e nós viajamos até Pocinhos do Rio Verde uma cidadezinha do interior de Minas Gerais do sul de Minas e passamos lá três dias acampados lá eu e os meninos 11 meninos os pais liberaram para que eles fossem comigo nós pegamos o salmo 119 do verso 9 ao 12 como o Mancebo vai guardar puro o seu caminho e tal observando segundo a palavra de Deus e aí eu peguei aquele texto e trabalhamos bíblia durante aqueles três dias falando sobre esses temas sobre essas questões de questões de sexualidade na adolescência rapaz isso foi algo formidável eu fui convidado depois de anos por um daqueles meninos que me convidou para fazer o casamento dele disse assim pastor eu me mantive virgem eu estou casando virgem porque eu levei a sério aquele comprometimento assumido entre nós naquele acampamento lá em Pocinhos do Rio Verde eu me mantive virgem estou me casando virgem te convidei para abençoar as minhas alianças o meu casamento por causa daquela conversa então tem que ter conversa franca sabe o pastor tem que quebrar esse tabu o pastor tem que chamar essa garotada e conversar sério com eles eu já fui adolescente eu passei por isso isso é pecado isso não agrada a Deus isso te afasta de Deus isso agrada a tua carne então você quer vencer a carne então faça o que está lá em Gálatas 5 16 ou você agrada o espírito ou agrada a carne é uma guerra entre si você precisa vencer a sua carne então essa é a benção de Deus sobre alguém que tem maturidade de tratar desse assunto diretamente com o adolescente diretamente com a sua ovelha a gente batiza garotos de 12, 13 anos e acha que eles não tem maturidade para tratar de um assunto como esse então por que batiza? por que vai falar com o pai e com a mãe quando o assunto é esse? chama o menino que você batizou e conversa com ele eu acho que é isso infelizmente a gente está caminhando para o final queria uma palavra rápida 30 segundos Amadeu obrigado pela presença sempre um prazer poder estar aqui e dizer que agora mês de maio eu vou estar no Pará lá na terra na terra onde tudo começou e agora o congresso também dos Gideãos Missionários são um dos predetores e vai ser uma benção cooperar lá com o reverendo pastor Cisino Bernardino Amém muito obrigado Marcos Deus abençoe 30 segundos a sua despedida olha eu sei que é bem provável que você é bastante criticado diante das considerações que eu fiz mas todo respeito à opinião eu assumo as minhas opiniões tenho convicção de cada uma delas que expus aqui e a minha oração é que o nosso país o nosso Brasil ele possa de fato acordar e tomar a decisão correta para que a população brasileira ela experimente dias melhores e dizer que quem me representa é Cristo quem me representa é o Senhor e eu também me represento com minhas ideias com minhas opiniões amparado na Bíblia e na Constituição Amém Pastor Antônio vai ter curso de capelania lá? vai ter curso de capacitação você que tem interesse em se capacitar para a capelania esse curso é do Conselho Municipal de Capelania do Hospital São Francisco Xavier então os voluntários que trabalham com a gente são capacitados por nós vai ser no dia 7 de maio na Câmara de Vereadores de Itaguaí às 9 horas da manhã é um sábado é de graça você está convidado tem coffee break tem quatro palestras tem médicos palestrando tem capelães experientes nós vamos ter a capelania infantil vai ser ótimo você pode entrar em contato comigo tá bom? Nigo, dois segundos 30 de abril Cidade Batista Cidade Batista 30 de abril uma grande festa que acontece anualmente na Zona Oeste então você aí da Zona Oeste enfim está convidado a estar conosco valeu super valeu Deus abençoe muito tchau, tchau